Música Superior Tribunal de Justiça cedia 5º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados Em parceria com o Supremo Tribunal Federal, a 5ª edição do Encontro Nacional de Precedentes Qualificados reuniu representantes dos tribunais superiores, magistrados e especialistas no tema O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, participou da abertura que contou também com a presença do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso que destacou os avanços na aplicação dos precedentes no STF e as vantagens para todo o sistema de justiça Um mundo em que precedentes são respeitados, eles trazem mais segurança jurídica a partir do momento que as pessoas sabem que os mesmos casos terão a mesma solução Com o tema Diálogos para a Consolidação do Sistema de Precedentes, o encontro tem como objetivo aprofundar o estudo teórico e prático dos precedentes qualificados Durante a cerimônia, a ministra Assuzete Magalhães, presidente da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas do STJ que está prestes a se aposentar, foi homenageada pelo ministro Rogério Schietti Cruz que também integra a comissão e entregou uma placa em agradecimento pela atuação da ministra na corte A ministra Assuzete dava a sua palavra, como nós todos, mas o fazia com uma seriedade, um comprometimento absurdo Assumiu agora há pouco tempo a presidência da comissão e neste curto período, de maio até agora, já assinou 69 propostas de afetação Vejam o empenho dela e como relator afetou 27 temas repetitivos A ministra Assuzete Magalhães agradeceu a homenagem e lembrou do trabalho realizado para consolidar os precedentes dentro do Tribunal da Cidadania Dentro, em breve, eu deixarei a magistratura, mas eu o farei com o sentimento do dever cumprido Porque, tenham a certeza, eu empreendi o melhor dos meus esforços E na comissão gestora de precedentes e de ações coletivas do Superior Tribunal de Justiça Empreendi esforços para construir um judiciário sempre melhor